Trabalha para proteger, de noite, no escuro, enquanto a maioria ainda está dormindo. Medo tem, hein? Mas tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Se não trabalhar, como é que cria o fim? Trabalhadores que estão acostumados com medo, com a sensação de ter que vigiar cada espaço, cada movimento, e que sabem o risco que estão correndo. Seja o que Deus quiser. E quando um crime acontece, o tempo para procurar ajuda, às vezes, é insuficiente. Quando vê alguma suspeita aí, como que é? Ah, não pode fazer nada. Meu Deus. Não pode fazer nada. Agir não pode. E aí, só resta chamar a polícia. Ah, às vezes que não dá tempo. Não deve ter que fechar. É, né? Entre os criminosos e eles, só a sorte. Ninguém pode trabalhar mais. Eu não trabalho. Aí, está riscando a sorte, né? Verdade. Fazer o quê? Quem nunca passou pela rua voltando para casa e se deparou com um vigia noturno lá sozinho. Eles ficam durante horas no frio. Mas, enquanto isso, zelam pelas propriedades. Eles pedem escondidos para que seja apenas mais um dia de trabalho. Só querem voltar para casa em segurança. Nós fomos às ruas para contar a história desses profissionais. Às vezes, um dia de trabalho termina de maneira trágica. Ou melhor, começa de forma trágica. É o caso do vigilante noturno Renan Emanuel, de 20 anos. Ele que estava fazendo uma ronda de rotina no bairro e, de repente, ficou frente a frente com dois criminosos. Ele acabou levando um tiro na perna e, por pouco, não levou outro tiro na cabeça. Ele estava iniciando a jornada de trabalho quando se deparou com um assalto em andamento em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Renan usava o uniforme de um curso preparatório militar. O que pode ter feito com que ele fosse confundido com um policial? Acharam que eu estava armado. Eles acharam que eu estava armado. Não, você está armado, você está armado. Eu falei, eu não estou armado. Pode ficar tranquilo que eu não estou armado. E dialogando com eles. Só que o amigo dele estava tão nervoso, que eu vi que ele estava nervoso. Deu para ver que ele estava nervoso, que estava segurando a arma. Ele chegava a tremer apontando a arma para mim. Aí ele pegou a arma. Aí ele pegou a arma e nem pensou duas vezes, só efetou o disparo. Uma câmera de segurança flagrou a ação. Duas motos aparecem nas imagens. Uma é da vítima e a outra dos bandidos. Eles descem da moto e anunciam um assalto. Enquanto um deles aponta a arma, o outro revista o rapaz que não tem o que fazer. Pouco depois, aparece Renan. Ele se assusta e assim que desce da moto, dá alguns passos para trás. Um dos bandidos então atira na direção dele. Renan foi atingido na perna esquerda. Por poucos centímetros, a artéria não foi afetada. E a vida dele colocada em risco. Eu literalmente pensei que eu já estava morto. A gente já pensa que a gente já está morto. Só de ter tomado o primeiro tiro, a gente fala, acabou. Acabou. A gente só acredita que está vivo depois que ameniza as coisas. Para quem convive com o perigo, uma situação dessas causa insegurança. Medo. Mas ele não tem outra alternativa. Para sustentar a família, vai ter que voltar ao trabalho. Antes de acontecer isso, eu não tinha medo. Eu não tinha medo. O povo falava que eu era doido. Ah, esse menino é doido de entrar assim nas ruas, de saber que tem um assalto e ir direto onde está tendo um assalto. Mas quando você está ali no chão, você começa a criar um certo medo porque você pensa, pô, não sou de fera. Você nunca pensa que vai acontecer? Você nunca pensa. A pessoa que está fazendo a vigilância ali, ela acha que não vai acontecer nada porque você está com uma sirene em uma moto e está com um colete. Você acha que não vai acontecer nada com você. Mas não, você é o principal ali da vítima, você é o principal. Pai de uma bebê de seis meses, ele disse que só pensava na família, no momento do desespero. Nós estamos no exato local onde aconteceu o crime por volta das sete horas da noite em São Bernardo do Campo. As imagens mostram, né, o momento então que a vítima que vem de moto, ela é abordada, o homem para, ele é imediatamente rendido pelos dois criminosos, o que está na garupa, aponta a arma e ele então para, entrega os pertences. E aí, nesta outra rua, na travessa, vem então Renan, na moto dele, na garupa, um amigo e eles também são obrigados a parar. E naquele momento, ele acredita que foi confundido com o policial e por isso o que estava na garupa acabou atirando. Agora, o que as câmeras, porque tem muitas câmeras de segurança aqui e mesmo assim, os assaltantes não se intimidaram. O que as câmeras não mostraram foi uma moto que vinha atrás ainda. era o chefe do Renan, que testemunhou tudo. Foi ele quem ligou para a polícia, mas já era tarde. A dupla já havia fugido. Renan sonha em entrar para a carreira militar. Está estudando para passar no concurso. Um sonho desde criança já, né. A minha mãe sempre falava que é um negócio arriscado, né, um negócio perigoso, né. Mas sempre tive esse sonho. Nunca desisti desse sonho. Tanto é que eu fui para a vigilância porque é um negócio parecido, né. Não é um negócio igual, mas é um negócio parecido. Por esse outro ângulo, dá para ver a vítima do crime descendo da moto e saindo de perto. Assustada. O patrão de Renan está arcando com todos os custos do tratamento. Eu estou afastado, né, então o meu chefe está arcando com os custos. Ele viu, né, ele estava na cena, né. Então ele está arcando com todos os custos. Como é que foi? Seu chefe, na verdade, vinha logo em seguida numa outra moto e testemunhou também. Só que a reação dele foi outra, né, ele ligou para a polícia. Meu chefe veio atrás com uma outra moto seguindo a gente para dar início à ronda. Só que ele viu tudo. Então na hora que ele viu o assalto, ele não avançou com a moto. Ele parou a moto na esquina e ouviu só o barulho de disparo. Tanto é que quando ele estava lá, ele me viu no chão, ele ficou intrigado porque ele não achou que era eu que tinha tomado o tiro. Como muitos colegas, ele é um dos protagonistas dessa profissão perigo. Eles estão acostumados a conviver com o inesperado todos os dias. Mas depois de passar por esses momentos em que a vida é colocada em risco, recomeçar e recuperar a confiança faz parte do trabalho. Quando eu caí, eu coloquei minha mão, que literalmente foi nessa região aqui. Eu senti o tiro e ele veio na minha direção. Aí na hora eu pensei, agora eu vou morrer. Se eu tomei um tiro agora na perna, por que ele está vindo na minha direção? É para terminar o trabalho dele. E aí ele apontou a arma na minha cabeça, colocou a arma na minha cabeça e falou, agora você vai morrer. Aí eu só, na hora que ele estava vindo, eu gritei, não, não atira que eu tenho uma filha. Você falou isso para ele? Falei. Eu acho que eu gritei falando. Falei, não atira, eu tenho uma filha. Acho que ele ouviu, né? Aí ele colocou a arma na minha cabeça. Sabe quando a pessoa fica pensando se vai atirar ou não? E aí eu não consegui falar mais nada.